Usando a cola Jumbo Tech Bond, colocando aqui, eu vou forrar o bolo todo de preto. Tô usando massa policol e massa preta. O que eu faço? Eu misturo um pouquinho de cada. Pego natural, misturo com um quilo de preta, faz render um pouquinho, tá? Não fica tão forte. E rende aqui, ó. Nem sei quanto estilo tem aqui não, tá? Mas, e agora eu vou passar, vou espalhar a cola. Vou espalhar a cola aqui, ó, na base. Essa base aqui é de 20. Então, dá pra espalhar bem, tá? Tem um bolinho pra entregar daqui a pouco. Aqui a temperatura tá legal, seca legal. Então, vamos na massa, né? Ó. Espalha a cola toda aqui. Toda a cola, vou espalhar aqui, ó. Pronto. Vou estar com cola. E acabou. Oi. Então. Eu passo essa misturinha que a Bia Craval ensinou lá no canal dela. Água de cere... É, olha... Ô, meu Deus. É o alinho corporal. Eu uso de amêndoas pra ficar gostosinho, cheirosinho. E... Água de cereal. Aí, ó. Joga aqui. Fica delicinho pra abrir a massa, tá? Não ficando gordurado, nem nada. Passando, né? Aqui no meu rolo. Ela já tá sovada. E agora é só abrir. Primeiro, eu abro com rolo pequeno, tá? Lembrando... Que eu estou usando massa policol. Peguei um pouquinho, peguei um pouco de natural, misturei no preto, ainda sobrou, tranquilo. Misturei. Ficou esse preto aqui maravilhoso, tá? Ele vai continuar preto, não vai ficar cinza. Só vai ficar cinza se eu misturar ele no branco. Aí... Não tem como. Fazer milagre. Tá? Aí, eu preparo abrindo a massa assim. Dou uma jovelada nele aqui. Você pode ver mesa mármore, que segura o tranco, né? Não adianta mesa de vidro. Ah, mesa de vidro. Vai quebrar. Se você tiver peso no braço, como eu, vai quebrar. Então, eu prefiro... Aí, eu troco o rolo. Venho pro rolo jumbo. Esse aqui, se eu não me engano, tem uns 40 centímetros, tá? E abro redondo ele. E abro redondo ele. E abro redondo ele. E abro redondo ele. E aí 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 perfeito não sei se dá pra ver aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima beijo beijo